Como ativar mais de um alarme ao mesmo tempo no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção relógio e depois você segura em um alarme e arrasta para os outros alarmes que você quer ativar. Aí você seleciona a opção ativar. Pode ver, eu ativei todos os alarmes ao mesmo tempo. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.